Muito bom dia meu amigo, minha amiga, hoje é sexta-feira, logo logo iniciando mais um final de semana, não é mesmo? Hoje a Palavra de Deus vem de Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será possível viver de uma forma leve, suave e feliz em um mundo tão conturbado, corrupto e perverso? Olha, Jesus nos faz um convite. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em Jesus, é possível viver uma vida completamente diferente dos padrões estabelecidos pela sociedade. Ele é o promotor da graça, do amor, da palavra. Quando damos um passo em direção a Jesus, e o buscamos de todo o coração, aceitando seu convite, temos a oportunidade de viver a melhor experiência de toda a nossa existência. Ele é o único que pode nos dar o descanso que precisamos. Ele é o único que pode gerar paz verdadeira em nosso coração. Ele é a fonte da verdadeira alegria, da leveza, da suavidade. Hoje, a marca da sua existência aqui na terra foi o amor ao Pai e ao próximo. Ele tanto nos amou que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Quando entendemos isso e reconhecemos o valor de seu sacrifício, iniciamos uma jornada de fé e esperança aqui na terra. Por isso, por meio de seu Espírito Santo, ele nos ensina como viver essa vida e como lidar com as dificuldades. Passamos a compreender que se ele é o mais importante e ocupa o primeiro lugar em nosso coração, ele mesmo nos faz andar acima da dor, do sofrimento, da maldade. Se o amamos acima de todas as coisas, se lhe dedicamos a nossa vida, em contrapartida, ele nos beneficia com a bênção de uma vida feliz, leve e suave. Por isso, meu amigo, minha amiga, vamos juntos caminhar em direção a Jesus e encontrar o verdadeiro descanso. Que sua manhã de sexta-feira, que o seu dia seja abençoado por Deus. Se você gostou desta palavra, envie para as pessoas que você mais ama. Tenha um bom dia. Amém. Amém. Amém.